E aí, pessoal! Quero mostrar pra vocês hoje uma maneira de tentar ganhar rápido um jogo de xadrez, com o chamado checkmate em quatro lances, ou também mate do pastor. As brancas sempre começam no jogo de xadrez, e aqui elas fazem a primeira jogada, E4, controlando o centro e abrindo diagonais pra dama e pro bispo. As pretas fazem agora um lance espelhado, que é E5, com a mesma ideia, dominar o centro e abrir caminho pro bispo e pra dama. Agora as brancas jogam o bispo C4, colocando o bispo numa diagonal muito ativa, e principalmente de olho no ponto de F7 das pretas. Veremos como esse ponto é muito frágil. As pretas jogam o cavalo C6, desenvolvendo uma peça também, colocando o cavalo em jogo. E agora as brancas tentam um ataque bem direto ao rei das pretas, com o lance dama H5. O lance dama H5 fica de olho no peão de E5, porém esse peão tá defendido pelo cavalo de C6, então essa não é uma ameaça séria. As brancas querem mesmo atacar o ponto de F7 duas vezes. Lembra que eu mostrei lá atrás, o ponto de F7 é frágil desde o começo. Por quê? Ele é defendido apenas pelo rei, e também ele tá próximo ao rei. O rei é uma peça que pode levar cheques, e pode levar cheque mate desde o começo, se você não tomar cuidado. Se as pretas não tomam cuidado nessa posição, e jogam um lance de desenvolvimento super natural, que é a cavalo F6, você já ganhou sua partida, com dama por F7, cheque mate. Esse é um dos cheques mates mais curtos no jogo de xadrez, e talvez seja uma das posições mais comuns que acontecem também nas primeiras jogadas. Por que é cheque mate? A dama em F7 tá dando cheque ao rei. A dama anda em diagonal. A única casa de escape que o rei tem seria a E7, logo em frente, onde o rei está agora em E8. Essa casa não é acessível, por causa da dama de F7. E finalmente, o rei não pode capturar a dama por causa do bispo de C4, que defende a dama. Então o rei tá levando cheque aqui em E8, não pode ir pra E7, e não pode capturar em F7, ou seja, cheque mate. Esse é o cheque mate em 4 lances, ou mate do pastor, que é muito comum acontecer se as pretas não tomam devido cuidado. Ao invés de cavalo F6, as pretas têm várias defesas nessa posição, pra defender o ponto de F7. A mais simples, e a melhor delas, é você defender o ponto de F7 fazendo uma interferência, e ao mesmo tempo atacando a dama, com o lance G6. Esse lance corta a conexão da dama com o ponto de F7, e também ataca a dama, ou seja, eu ameaço ganhar a dama em H5, que seria uma grande vitória material pras pretas. As brancas vão ter que mexer a dama agora, e podem inclusive ameaçar o cheque mate mais uma vez com dama F3. E as pretas defendem agora, colocando a dama em jogo, ou colocando o cavalo em jogo também, interferindo mais uma vez o ponto de F7. Além disso, dama E7 é um lance possível também, defendendo diretamente o ponto. Mas é importante lembrar que G6 é um lance bem superior, porque você ganha um tempo na dama, ou seja, você força o adversário a perder mais um tempo com a dama. Esse lance não é considerado bom, dama H5, porque você vai ter que mexer a dama de novo, quando ela for atacada. Mas pode dar certo, se o seu adversário não estiver precavido. Esse foi o mate em 4 lances, o mate do pastor. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima! Tchau!